O que eu soube aqui hoje de manhã é que o prefeito mandou o cara lá liberar e o cara não liberou ainda, entendeu? Você tem que ir pra imprensa, mas não dá uma porrada no cara, rapaz, porque o cara é vagabundo. Se você quiser até passar o áudio pra frente, pode passar, que eu tenho mais nada perdendo essa porra, você entendeu? O cara é vagabundo, eu já tô me estourando bem pra tribuna dizer quem ele é. Porque eu tô falando um tempão que ele é assim, ninguém me escuta. Eu fico aí vendido na história, entendeu, Luiz Cláudio? É uma vergonha, cara.